Olá, sejam bem-vindos ao Diencast, o podcast feito para ajudar empresários e executivos de grandes e médias empresas a se tornarem líderes de mercado por meio da transformação de dados e estratégia de negócios. Meu nome é Mayara Lobo, sou advogada da Amaral e Asbeck Advogados e hoje vamos falar de um tema bem polêmico. Será que a Receita Federal pode limitar ou mesmo cancelar os seus créditos decorrentes do julgamento da tese do século? Em 15 de março de 2017, o STF decidiu que era inconstitucional incluir o ICMS destacado na nota na base de cálculo do Pisco Fins. No entanto, foi só depois de 4 anos e 2 meses, ou seja, em maio de 2021, que o STF decidiu modular os efeitos dessa decisão. Ou seja, a Corte Suprema limitou os efeitos do que decidiu para não causar grande impacto nos cofres públicos em razão do grande número de ações ajuizadas pelos contribuintes. A única exceção a essa limitação se aplica aos contribuintes que ajuizaram a ação judicial antes de 15 de março de 2017, o que permite que eles recuperem o que foi pago indevidamente nos últimos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. Em termos práticos, isso significa que aqueles que ajuizaram a ação de 15 de março de 2017 para frente não poderão recuperar livremente o que foi pago indevidamente no passado, apenas o que foi pago indevidamente a partir de 15 de março de 2017. Mas e por que então os créditos acumulados e reconhecidos judicialmente podem ser cancelados, Mayara? Em virtude dessa demora na definição de modulação ou não dos efeitos dessa decisão do STF, muitos contribuintes que ajuizaram a ações após 15 de março de 2017 tiveram esse dinheiro reconhecido em sentença com um trânsito em julgado, que é quando uma decisão judicial não pode mais ser alterada, antes de maio de 2021, que foi a data que o STF modulou os efeitos da decisão dada lá em 2017. Essa situação tem feito com que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ajuize ações recisórias contra essas sentenças para fins de aplicação também a elas dessa limitação temporal definida quando dá a modulação dos efeitos da decisão do STF em 2021. Já existem posições do STF da 4ª e da 5ª desfavoráveis ao contribuinte, mas também encontram-se algumas decisões favoráveis ao contribuinte. E apesar dessa falta de uniformidade, de entendimento e incertezas de como agirá o judiciário diante desse novo desdobramento da tese, entendemos que esse não seja o caso de cabimento de ação recisória. E não é, pois não se está diante de uma decisão do STF que julgou inconstitucional ato normativo que vá contra os interesses do contribuinte. De modo que torne esse direito do contribuinte de crédito inexigível, o que foi regularmente e legalmente constituído com o trânsito julgado de sentença condenatória contra a fazenda pública. Por isso que não se aplica a esse caso o parágrafo 8º do artigo 535 do Código de Processo Civil. Tampouco vislumbramos cabimento de ação recisória com base em outras hipóteses previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, pois o interesse público jamais pode se sobrepor ao princípio da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito, coisa julgada, entre outros. Afinal, sentença também é norma e norma aposta, válida, não pode ser contrariada. Se interessou pelo tema e gostaria de saber mais detalhes, nossa equipe jurídica está à disposição para esclarecer essa e muitas outras dúvidas. E para continuar antenado, não perca os nossos próximos episódios do GIMCAST. Nos vemos lá!